O cara Germano mandou abrir, ele não me conhecia e naquela época eu era o canhão do norte. O final dessa história você vai saber daqui a pouco. Agora vamos conhecer o pentacampeão rondoniense Silvio Vieira dos Santos, ou melhor, Silvão, nascido em Jales, interior de São Paulo. Silvão foi formado nas categorias de base do Rio Branco de Americana. Em 22 anos de futebol profissional, foram 27 clubes. Cinco títulos rondonienses, três com o Giparaná e dois com a União Cacoalense. E é justamente os dois times que deixam o canhão do norte dividido. Comparar os dois é até covardia, porque eram dois grandes times, o time de 2004 também era muito bom. E eu, nesses dois, acho que foram os melhores times que eu atuei aqui em Rondônia. Mas as alegrias do nosso zagueiro campeão não se limitaram ao futebol rondoniense. No currículo vitorioso, grandes jogos e histórias em competições nacionais. O Carlos Germano mandou abrir, né? Ele não me conhecia, né? E naquela época eu era o canhão do norte. Rapaz, eu soltei o bambu, ele cuspiu, nós 1 a 0, rapaz. Aí não esqueça até hoje, né? Aí saiu outra falta lá, ele 5 na barreira. Aí eu falei, o Pablo que estava do meu lado, falei, tá vendo como é que ele respeita? Para matar a saudade e relembrar um pouco do passado vitorioso, Silvão se reúne com os amigos duas vezes por semana neste campo. Agora, Silvão não tem compromisso com táticas e disciplinas, mas com o mesmo prazer de jogar futebol. No terça e quinta eu pego o Gabriel, eu pego o Gabriel e venho para o clube à tarde e depois eu venho na pelada aqui com os amigos aqui. Está faltando muita gente aí que foi campeão com a gente, o Jardel, o Regi. O pessoal vem todo aí, mas acho que ele não gosta de dar entrevista e não apareceram aí. Ele cobra, ele joga com vontade, joga com muita raça. Ele é um grande companheiro, um grande amigo de todos aqui na BB. O peladeiro de hoje faz questão de frisar onde acompanhou boa parte da sua história no futebol profissional. Toda segunda-feira, sentava ali frente à TV para ver as notícias, as reportagens. E a gente fica contente de aparecer no Globo Esporte, não só para o Estado, como muitas vezes aparece para o Brasil todo. Então, acho que a emoção de todo jogador é aparecer no Globo Esporte.